Emoção Bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha negra continua delicante São baby, são baby Posso não ser um grande líder, pois é Mas assim mesmo em casa todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais e da alegria Moro de um país tropical Abençoado por Deus Bonito por natureza, mas que beleza Fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha negra continua delicante Gostosa São baby, são baby Sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo feliz, feliz da vida contente Não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro no poder do algo mais e da jovem Fevereiro, fevereiro, vem carnaval, vem carnaval Eu tenho um carro, uma guitarra cantante Sou o Flamengo e minha amiga continua feliciante Some baby, some baby, posso não ser um bem-de-líder Pois é, mas assim mesmo em casa todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia Um pouquinho de fogo mais de alegria Beleza, obrigado Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela sim Rosa amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela sim Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto de filha, música de filha, música de filha Gosto de filha, música de filha, música de filha, música de filha Vai além de onde eu for Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer desse mar De lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Céu de filha, música de filha, música de filha, música de filha Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Volta o sul, meu azul Luz do sentimento nu Esse imenso despedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu for Do que sou, minha dor Minha linha de equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais a alma pra dar Eu daria isso pra mim é viver Eu daria isso pra mim é viver Eu te vi, eu te dou a roupa